E você tava no dia do último programa dela na emissora? Eu estava. E foi uma coisa bem grave pra gente. Porque ela queria se despedir das pessoas. E aí eu lembro que subia aquelas letrinhas, sabe? No final do programa, os caracteres. E ela querendo falar e querendo chorar. E já levantaram, tiraram o microfone. Eu fiquei tão puto. Cortaram o microfone dela, né? Nossa, que chato. E as minhas, eu fiquei tão puto que eu peguei. Eu liguei pra um restaurante, Cantina Esperança. Falei assim, olha, vamos dar uma coletiva. Foi aí que eu virei empresário dela. Vamos dar uma coletiva de imprensa. Liguei pra produção do Danilo Gentili. Liguei pro jornalista. Eu nunca imaginei. Tava cheio de jornalista. Aí ela falou. E aí eu acho que foi a grande virada, sabe? Porque a gente serviu um almoço pros jornalistas e tal. E ela pôde abrir o coração. Falei, olha, pessoal, tô saindo. Tal, tal, tal. Não pude falar. E aí saiu tudo que é lugar. E aí os canais, todo mundo começou a abraçar a história.